Boa noite, queridos ouvintes e queridas ouvintas da Cabaré Rádio, mais uma vez Marcelo Pires para o programa Percepção Sem Objeto, junto com meu querido amigo Ali Lázaros. Esse é meu primeiro bloco e não tem essa de falar sobre nacionalidade de bandas, vamos direto ao ponto com Phil Axoid, com Trees, The Holy Drug Couple com It's Dog, Magli Fields com Clássico UFOS, UFUS. É isso aí, até o próximo, curtam aí, abraços. Música Música